Confira a previsão do tempo desta quarta-feira em boa parte do Brasil e a gente vai focar agora no nordeste do país, que tem a zona de convergência intertropical atuando nas nuvens da faixa norte da região e ainda tem algumas instabilidades decorrentes dos ventos úmidos que sopram do oceano e de uma frente fria que estava estacionada no sudeste. A gente tem aumento das instabilidades e da chance de chuva forte aqui em toda a faixa leste da Bahia, parte sul do estado e também no norte, entre o norte do Maranhão, Piauí e Ceará. Na área clara do mapa o tempo continua seco, inclusive com baixos índices de umidade relativa do ar. De 11 a 15 de janeiro dá para contar com 30 milímetros acumulados.